Programação linear Solução gráfica Maximizar 4x1 mais 5x2 x1 mais 2x2 menor ou igual a 21 3x1 mais x2 menor ou igual a 18 x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0 A expressão de x1 maior ou igual a 0 está composta por duas expressões x1 igual a 0 e x1 maior do que 0 x1 igual a 0 Analogamente x2 igual a 0 Esse é o eixo x1 e esse é o eixo de x2 0x2, 1x2, 2x2, nx2 0x1, 1x1, 2x1, 3x1, nx1 x1 cresce no sentido positivo portanto x1 maior ou igual a 0 x1 maior ou igual a 0 Analogamente x2, 0x2 cresce no sentido positivo x2 maior ou igual a 0 x1 maior ou igual a 0 x2, 0x2, 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 0x pertence ao primeiro quadrante, portanto, x1 maior ou igual a zero, interseção x2 maior ou igual a zero, primeiro quadrante.